A assinatura de sete contratos de financiamento no âmbito do Fundo Jéssica Portugal foi feita no dia 17 de abril no Teatro Municipal Pax Júlia, em Beja. Em causas tiveram projetos de investimento de diferentes áreas, quer do domínio privado, quer do domínio público. A sessão contou com a presença de António Costa Diep, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Programa Operacional Regional do Alentejo, presença ainda de João Rocha, presidente do município de Beja, e de Nuno Vitorino, do Fundo Jéssica Portugal. Foram assinados contratos que representam mais 30 milhões de euros de investimentos para o Alentejo, distribuídos entre diferentes áreas, como a regeneração urbana, energias renováveis, unidades turísticas, área agrícola ou florestal ou equipamentos sociais. Um conjunto diversificado de investimentos, por parte da iniciativa privada e, neste caso concreto, por parte da Câmara Municipal de Beja, que nos permitem dizer que estamos a apostar em áreas sensíveis, áreas identificadas como priorização, e que nos permitem também dizer que, apesar da transição do quadro comunitário, tem sido possível disponibilizar meios financeiros, através, neste caso concreto, do Programa Jéssica, em colaboração com os bancos BPI e Caixas de Autopósitos, focados muito na iniciativa privada, mas sendo capazes de apoiar também a iniciativa pública, em termos de estruturação do espaço. Julgo que o caminho está a ser feito, está a ser feito com muito bons indicadores de sucesso, e é uma satisfação tê-lo feito concretamente aqui na cidade de Beja. Fizemos questão que estes contratos, que este volume significativo de investimentos fosse feito na cidade de Beja, porque, de facto, a nossa região tem muitas centralidades e esta é indiscutivelmente uma delas. Após a cerimónia, foi feita uma visita ao edifício onde vai ser construído o Centro de Arqueologia e Artes na Praça da República, no Centro Histórico de Beja, que foi um dos contratos de financiamento celebrado. Este Centro de Arqueologia está aqui no local da Praça, foi de um antigo edifício, de um edifício onde estavam os serviços técnicos, que ardeu, e, portanto, agora foi isso que assinámos hoje para se fazerem as obras. Portanto, vai ficar aqui, como diz o Centro de Arqueologia. No seu logradouro, que é junto à muralha, é extremamente importante, um núcleo patrimonial muito valioso, de valor internacional, porque apanha desde a idade do ferro romana, árabe, até hoje, e, portanto, que nós vamos conjugar as duas obras. E, portanto, tem a sua importância porque vai promover a cidade, vai atrair turistas, e, portanto, vai ser um ponto de referência do romano e, portanto, vai ser fundamental aqui para o desenvolvimento do Centro Histórico de Beja. Qual é a previsão para estar concluído? A partir da obra é um ano, mas o que acontece nestas obras de regeneração, estas obras de reabilitação, é sempre o problema daquilo que aparece. Mas, pronto, pensámos que, para o ano, a obra estará concluída. Entre outros achados arqueológicos, este núcleo inclui um templo romano do século I d.C., soterrado em Beja, considerado pela arqueóloga Conceição Lobos, que acompanhou a visita, como o maior de Portugal e um dos maiores da Península Ibérica. Destaque também para as áreas onde foram descobertos vestígios medievais de cunhagem de moeda.